salve galerinha do youtube tentando fazer uma transmissão ao vivo aqui espero que esteja funcionando que eu não tenho como testar né saber alô som alguém tiver vendo aí ajudar um ok aí se tá para ouvir o som como é que tá primeira vez em marinheiro de primeira viagem esse tem como ver aqui vamos lá para aí só mais uma olhadinha certo bom a gente deixou o nosso programa assim é bom berman eu vou testar ele aqui se é este mesmo testar Beleza se movimentando explodindo a explosão da pega é isso aí vamos fazer algumas coisas aqui que a gente vai fazer primeiro vamos fazer uma intro para o nosso programa ok vou vir aqui em baixo vou criar uma função para introdução tipo void bom ela vai receber um parâmetro booleano esse é o modo né sempre coloca o modo assim e vamos começar vou criar uma variável aqui de tipo inteira o clock começando com zero vai ser aquela animaçãozinha clássica né como booleano ou igual a falsa e aqui eu vou criar um aqui para verificar se a gente vai sair ou não do programa né da do menu a introdução e aqui se sai sai foi verdadeiro se eu sair né cliquei no xizinho ou que é esse a gente sai da função retorna beleza pessoa não quer jogar então lá clica aqui ou no xizinho ou aperta aqui vai sair do programa timer igual a zero ok aqui eu vou colocar o meu sisteminha e tempo né se o timer for falso ele fica preso aqui vamos limpar e colorir ao mesmo tempo nosso buffer e colocar uma cor qualquer aqui vai dar cinza né e aqui a gente vai fazer uma animação que eu vou fazer aqui mas quero de online píler a e tem a nossa foto principal né sério que o fio um filme oi 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 joia joia aqui ele vai desenhar para gente a imagem da tela de menu do jogo o joão underline vai screen vai ser na tela né mas o buffer 2f e não 2x buffer são 00 beleza eles bom antes de testar vou ver onde está nossa imagem que imagem eu fiz uma bagunça aqui é ou é isso itens a nossa imagem principal vou deixar para o pessoal baixar né eu quero pegar somente esse texto aqui vai ser o logo do nosso joguinho nosso problema vamos ver tem que chamar então né tem que criar essa também lá em cima aqui e aí e aí e aí em ok em cima tem que chamar e acho que vou chamar Eu vou chamar no próprio reset Aqui a gente pode fazer assim, né? Nem no Python Lead, aqui, restart Entro E aqui eu tenho que enviar alguma coisa Vou enviar zero, beleza, tanto faz Bacana Se eu apertar ESC, sai Se eu clicar no X, sai E se eu apertar ENTER Não programei ainda Beleza, então vamos lá Estamos aqui em nossa intro Antes de começar o jogo Vamos fazer mais algumas coisas aqui Ninguém comentou, eu acho que é Ah, olha o Pedro aí Isso aí Não diz aqui a pessoa que tá mandando Será que eu tenho dois chats? Tenho dois chats abertos Qual que eu fecho? Calma aí, calma aí a primeira vez, hein gente? Deixei o chat errado Valeu Coloca aqui mesmo Beleza 11 E se por acaso Nosso timer aqui Vou fazer um contadorzinho Se ele for maior que 30 Eu quero fazer o Game start piscando Se ele ficar Igual a zero Vai contar até 30 Belezinha Temos um contador E aqui Ok Vou utilizar o ENTER Enquanto eu não estiver Pressionando o ENTER E o mod for falso Ele é, né? Enviei um zero lá A gente vai mostrar O que a gente já mostrava antes A telinha diminuiu Tá, ele vai contar até 10 aqui E esse CLCK CLCK For maior que 10 Ele vai contar até 10 E vai exibir um texto pra gente Colocar esses dois textos aqui Beleza Aqui não precisa, né? Vou mostrar só o de baixo Só o start Vai piscar O alegro Vou deixar no fundo Pra enfeitar Ok É assim O pessoal faz do jeito que achar mais legal Que é só um exemplo Ele vai mostrar a mensagem de estágio Mais a variável fase Que vai ser a fase em que a gente está Vou passar o alt pra falso Pra gente sair do programa Da nossa intro Tem que criar essas variáveis aqui É A fase E o alt Já tá aqui Fase lá em cima Vamos começar a fase Na primeira fase, né? Nossa O chat continua não aparecendo Acho que sim Tô escrevendo no chat Sendo que eu posso falar, né? O bicho é burro Joia, joia Vamos continuar aí, então Beleza Esqueceu o chat Senão eu não vou conseguir fazer Porque eu erro direto Bom, vamos testar pra ver, né? Tá errado Eu tenho que criar uma fonte Fonte 48 Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Ah Só vou declarar ela aqui em cima F48 N de negrito Aqui embaixo Vou criar ela, né? Copiar essa aqui pra ir mais rápido Contra o C E tal 58 N Escrito Outra vez Joia, joia Alegro É que eu vou colocar o Start Beleza Vamos lá O Start não tá funcionando, né? O Start não tá funcionando, né? Coloque 10 Texto, texto, texto Else Ele vem aqui Joia, joia Buffer, Draw Bacana F28 Eu já tenho essa fonte A cor tá legal Sim Peraí de novo Eu não sei o que tá errado Peraí Ah, apareceu uma vez Peraí de novo Joia, joia Então, clock Mais, mais, maior que 30 Clock igual a 0 Se clock for maior que 10 Ele mostra o texto Start É use Achei C, L, O Ele tá mexendo no clock lá de cima Que não tem nada a ver com o daqui C, L, O, C, K C, L, O, C, K Na verdade, esse tá errado E esse tá certo E lá em cima também tá certo Beleza Agora tá certo Vamos ver Bacana Se eu apertar Enter Ele começa o jogo É isso aí Beleza Mais uma olhadinha aqui Nosso shot Lixeira Deixado Mais corretor Sucesso no canal Valeu, Rayan Rayan Retro Game O tio Gu Pedro Alberto Reis Ah, Alberto Eu não vejo jogar aqui, né O The King, né Vem apanhar Ainda bem que não veio Aê, coloquei, ó O chat bem escondido Aqui Agora foi Continuar aqui, galera A gente fez Algumas coisinhas, né Aqui o mais Bom, vamos trocar a música, né Eu já mostrei pro pessoal Como baixar a música A gente vai lá no YouTube E usa o Format Factor Pra converter pra Wave E utiliza essas músicas aí Para os nossos jogos Bom Eu já tenho elas aqui Deixa eu ver A pastinha Aqui Sons Tem música pra caramba agora, hein Level Complete No Enemy Start Título Essa daqui É isso aí Então vamos usar ela Título Hoje vai ter barulho, hein Vai ter barulho Que eu não tenho como tirar Geralmente se tem um estúdio Pra fazer essas coisas Eu já declarei as músicas aqui Beleza Então vamos usar Bom, vou utilizar esse music Esse music aqui Não vou nem precisar dele A gente vai fazer diferente Vamos vir aqui Nosso restart Ok, restart Pode ser na intro mesmo Eu vou fazer aquele sistema Pra economizar espaço Logo depois aqui do bool alt Eu vou apontar Pro nosso novo arquivo de música Aí a gente vai utilizar o mesmo ponteiro Pra trocar uma outra música Belezinha Então Carreguei uma música Uma música nova Aqui eu já peço pra tocar logo em seguida Aqui não tem aquele problema de velocidade Que dá pra esperar Bom, é isso Vamos testar pra ver Bacana Só que tocou as duas músicas ao mesmo tempo Ao invés de eu dar stop aqui na música Eu vou fazer diferente Eu não vou chamar a música aqui Da intro Vou ignorar isso Beleza Quando eu apertar enter Aí sim eu escolhi Jogar, né Eu vou dar um stop nesta música Acho que nem precisa, né Já vou pegar ela aqui Tá bonitinha ali Ctrl X Beleza Vou vir e colocá-la aqui no final Vou dar um Vou trocar O endereço O endereço já tá lá em cima Tom Boomer Posso até recortar aqui Eu não vou usar ela aqui Mais Mais simples Melhor E aqui eu pego a música E vou trocar aquela por essa A gente só tem que lembrar Do repeat, né O repeat aqui tá ativado Porque é a música do jogo Aqui não posso ativar o repeat Senão ele vai ficar tocando A introdução da hora Vamos ver Se vai funcionar A intro Pertei enter É, ele não parou Então eu vou ter que dar um stop também Legal que eu posso dar stop Só pro music Não preciso especificar o nome da música Porque a última que tava tocando Era a introdução Belezinha Farei a música da introdução E comecei a música Utilizando o mesmo ponteiro Ok Jóia, jóia Agora a gente tem a introdução Apertou, entra E começa o jogo Bacana Vamos ver o que que falta Aqui nesse jogo Bom Agora vai ficar essa música Toda vez que eu começar A gente vai ter que aguentar, né Stop Aí O bichinho tá morrendo, né Ó 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 De atingir os inimigos Aqui no colite Ó Ó Vamos tomar É Aqui, né Atingir os inimigos A gente fez essa fórmula legal aqui Só que ela tem um erro Já corrigi Esse erro E vamos Refazer Vou tentar explicar Meio complicado O chat O chat sempre some Sorry guys Eita, tem um monte de mensagem aqui O chat some É uma programação de jogos É true Obrigado por trazer pra nós Valeu Boa noite, professor Eu queria saber se você tem conhecimento Sobre como inserir no mercado de trabalho Não sei porque eu tô desempregado Acho que Eu vou pular essa Ficou massa esse projeto Valeu Salve aí, amigo Nerd Autodidata Cara, gente boa Eu fiz um jogo de luta aqui No Alegro Depois eu vou ver Claro Sou mó curioso Sobre esses Trabalhos aí do pessoal Pra aprender também, né Valeu, nerd Todo mundo aqui é nerd, né Vamos continuar O que a gente vai fazer Ah, lembrei A gente vai fazer Uma correção aqui Da nossa colisão Que ela não está boa Na verdade Ela só funciona Pra dois lados, né Pros lados opostos Ela não tá funcionando Eu já achei o problema Que a colisão aqui é meio esquisita Não é um objeto com objeto É a posição que ele tá no mapa Então eu vou criar alguns auxiliares aqui É tipo inteiro, né São variáveis temporárias aqui Porque ela vai ser usada nesse escopo Depois vão ser destruídas Então não tem problema Não vai gastar nada, né Se quiser que a gente tem Gigabytes aí de memória Aux1 Igual a MP Posição do mapa Vou colocar em parênteses Pra não P1.y Agora o dev mostra esse negócio chato aqui 52 Bacana E agora a posição X Que é o contrário, né O Y primeiro O X depois Eu acho que fui eu que comecei errado P1 Vírgula X Ou comecei certo, né Nem sei se o certo é assim Por 52 Beleza Essa daqui É o código Pra corrigir Bom, aqui não tem código nenhum É só a posição do mapa Normal Código vem agora Que é o segundo auxiliar Eu vou colar aqui pra gente ganhar tempo Em auxiliar Então auxiliar 2 Ele vai verificar Com a posição X, né Na frente do personagem Aqui é atrás do personagem Aqui é na frente Aqui é em cima do personagem E agora eu vou colocar o embaixo Embaixo Que é aqui o Y Y mais Blá, 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 blá Aqui é normal E por último Os dois na frente E embaixo Faltam o Y aqui, né Aí Aqui São os dois É a posição normal Mais a minha Gambiarrinha A posição X normal Mais A minha gambiarrinha aqui Beleza Bom, essa daqui não precisa mais Pode apagar Essa daqui tá errada E agora a gente vai ter que Comparar a colisão Com todos esses AX AX Vai ser uma fórmula Muito complicada Então Escrevi Beleza Já expliquei, né O que é maior que 3 É o 4 Menor que 7 É o 6 Então é de 4 Até 6 A mesma coisa Para auxiliar 2 4 a 6 Auxiliar 3 4 a 6 É auxiliar 4 4 a 6 Se aconteceu Se você colidiu Com esses objetos De 4 a 6 Que são No caso aqui É o foguinho, né São os foguinhos Onde é que tá Ele vai subir tudo Foguinhos Foguinhos Tá aqui no meu Draw mapa Os foguinhos aqui, né 4, 5 e 6 O foguinho O Y O X E o fogo Normal Bacana Come aí 4 a 6 Então se aconteceu isso Acabei copiando Errado Esse aqui É o Personagem Mas calma aí Que a fórmula Que o nosso inimigo É a mesma Segura aí É a mesma Contra o C A gente vai testar Já já Beleza Então se eu encontrei Esses foguinhos O nosso inimigo O hit dele Vai passar a ser Verdadeiro O inimigo Na posição I Então Ele vai morrer Vamos testar Pra ver Ok Beleza Agora vai ser difícil Testar Tem que ser No momento certo Aqui E isso Pegou ele Fugindo É isso que eu queria Usar o modo Invencível Aqui Agora eu tenho que E aí Morreu Vamos pro nosso Próximo Candidato Aqui Fica aí Faz um movimento Aí Diferente Meu filho O que eu não quero É que ele lá Tá mexendo Pra cima e pra baixo Aí Já é já Acho que já deu Né É isso aí Bom Corrigido Esse probleminha Aqui Do fantasminha Fala o fantasminha É o pacman Né Isso aqui É um balãozinho Agora a gente Vai fazer a colisão Com o nosso personagem Né Ele sendo Atingido Pelas bombas Pelas próprias bombas Agora vai ficar Difícil De jogar Ficar difícil De testar Com ele morrendo Saindo da fase Colidindo Com os inimigos Vai Sendo Atingido Pelas Explosões Beleza O pessoal Tá vendo aí Que eu não escrevo Rápido Nem a pau Né Ctrl C Vou colocar aqui Pra O que eu já tinha Feito lá em cima Né Mesma coisa Posição normal Do nosso personagem Vai verificar a colisão Vai ser o auxiliar 1 Aqui eu vou verificar a colisão Posição normal Posição normal Mais A nossa Formulazinha Pra Esquerda Né Esquerda e direita Essa daqui é direita Essa daqui vai ser A esquerda Ctrl C Aqui a nossa Posição Y Né Cima é de cá E essa daqui é de baixo E aqui Tanto pra baixo Quanto pra esquerda Mais uma variável temporária Belezinha Agora eu vou colocar aqui As condições São as mesmas Ok Se ele bater no fogo Também Ele vai morrer Como que ele vai morrer Ele vai passar a posição PW Agora PW Pra verdadeira Pra 1 Né PW do nosso personagem É aqui Eu coloquei D Vou trocar pra PW Todas Porque eu quero Alterar a força Eu faço assim Pra ir mais rápido Aí não preciso procurar Parece que o Java Ele tem uma opção Pra você achar Todas as variáveis Né Como deve não tem Na verdade tem agora Que eu inventei Beleza Agora se eu soltar a bomba Alguma coisa Não muito legal De acontecer Não vai acontecer nada Né Porque eu não fiz A função de De morrer A gente vai ter que criar Essa função de morrer Aonde Aonde É o lugar mais legal Pra colocar as funções De um personagem Deixa eu ver o chat De novo Lá vem eu É o Windows 11 Eu instalei aqui Mas daquele jeito Né Jeitinho brasileiro Eu tô querendo viajar O mundo inteiro Sem gastar nenhum Pustão Pelo menos o Windows Essa versão do Windows 11 Ela é gratuita Aleluia Não fiz nada errado Dessa vez Ela é gratuita Você vai achar lá Só que geralmente Seu computador Não vai aceitar Por causa de uns Umas coisinhas Que eles pedem Só Computador top Aí vai ter Mas a gente faz A gente dá uma burlada Aí né E consegue funcionar Ok Vamos criar a função Pra Animar o nosso personagem Fazer ele explodir Bom A gente vai pegar As imagens aqui Que a imagem tá aqui A imagem dele explodindo Simplesmente Nós vamos trocar O W Y Que é Zero Por esse W Y Aqui Que é Cinquenta e seis A gente vai ver Já já E aí a gente Faz a animação Da explosão Becana Eu vou fazer Aqui no nosso Laço I O nosso principal Depois a gente Dá uma relocada Nele em algum lugar Beleza É o PW Que vê A vida dele Então eu vou colocar Aqui ó Perto do Masked Bleach Então aqui vai ser O seguinte Se O PW Que é a força P1.w Já coloquei Sai Daí P1.w For verdadeiro Ou seja Aí é For verdadeiro Ele vai exibir o personagem Já tava exibindo Aqui eu vou colocar Uma condição Então If Se Vou botar isso aqui P1.timer É uma das Um dos atributos Que a gente tem lá De reserva Pra gente fazer Algum teste Ele vai contar Até dez Pra gente Ok E P1.timer Igual a zero Beleza Eu vou criar Mais uma variável Aqui Pra gente Poder fazer NWX Uma nova posição WX Pro nosso personagem A gente vai fazer A animaçãozinha Lá Dos sprites Sendo trocados Vou colocar Essa variável Aqui em cima NWX Int NWX Igual a zero Beleza Acho que é mais rápido Que eu tô muito devagar Igual a zero Mais mais Ok Agora Se o nosso P1.timer For igual a 1 NWX For igual a 1 Também A gente vai parar O som primeiro O som da música Porque ele morreu Tem que parar Porque estão me chamando Ali Music Ponto e vírgula Vou pedir pra tocar Um som Vou fazer o mesmo esqueminha Vou passar O ponteiro Pra um novo endereço Sample E vai tocar Essa música Aqui Ok O som dele morrendo Ainda não é animação Vamos testar Pra ver se eu não fiz nada errado Já morreu Já né Então beleza Stop Music Beleza Bom Agora a gente vai fazer Ele morrendo Esse NWX Se o NWX for maior que 5 Que a gente vai ter 5 sprites Estou utilizando ele como contador Eu vou trocar O endereço da música Pro som de outra música Aquele lá é Die Aqui é Die Está morrendo Beleza Então ele está contando Cadê aqui Está contando A cada 10 interações Ele vai contar 1 Quando ele chegar A 6 Quando for maior que 5 Ele vai tocar Esta música Vamos testar Pra ver Tá Tocou muitas Deixa eu ver O chat Aqui Está difícil Ser rico Agora no Brasil Bom Agora eu tenho Uma música Tocando que nem louca Vou colocar um REST aqui 2 segundos E depois ele chama O RESTART Vidas For maior que 0 Vou ter que dar as vidas Também E Quando as vidas Forem maior que 0 Vai ser verdadeiro Então ele vai estar enviando 1 Para o nosso RESTART Caso contrário Vai enviar 0 Porque as vidas Não são Maior que 0 Beleza É uma forma de enviar Um boleano Sobre certas circunstâncias E se o nosso P1.w For verdadeiro Ou seja O personagem morreu Caso não A gente vai colocar Um ELSE aqui Caso não Não preciso nem pôr Isso aqui Que é só uma condição Caso não Eu vou pedir Para ele exibir O MASCAD BLADE ITENS Vai pegar lá O nosso personagem Do jeito que ele já fazia antes O de cima Eu vou mudar Eu vou tirar essa face aqui Vou colocar o NWX Que é a nova posição X53 Porque é o tamanho do personagem Que ele mede lá Então ele vai ficar trocando Deixa eu mostrar aqui Como eu sempre mostro Ele vai trocar 53 para frente Vai pegar esse outro 53 para frente Vai pegar esse outro Vai pegar esse outro Esse outro E esse aqui São 6 personagens Como a gente Tinha calculado aqui Beleza O maior que 5 É 6 Então Ele vai fazer A animaçãozinha Trocando os frames Beleza Aqui agora é 56 Né 56 Que é a altura Lá O WY Que é o personagem de baixo Senão ele vai fazer Com o personagem de cima A posição X é a mesma Y é a mesma O resto Tudo igual Bacana Vamos Fazer um teste Peraí Peraí Tem uma coisa errada Aqui Restart Ah o meu Restart não recebe Boleano ainda Vou colocar um Um boleano aqui No nosso Restart É Recebe De algum modo O que está acontecendo O que está acontecendo Peraí 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 Ah eu não tenho vidas Que vacilo Eu nem queria a variável Ainda Já estou usando Vida Vou colocar um aqui Para não baixar um pouco Igual a um Vamos lá A animaçãozinha aí Não Não está muito legal Essa animação Vamos ver Por que Que o meu W Isso aqui Can zero Vou passar as minhas vidas Para menos Menos Toda vez Que eu chamar o reset Eu vou tirar uma vida NWX Vai voltar a ser zero Toda vez que eu chamar o reset P1 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 Agora aqui no nosso if Vou fazer o seguinte Toda vez Que eu resetar o jogo Começar o jogo de novo Eu vou passar a minha fase Igual a 1 Essa é a primeira fase Só isso Chama a intro Já chamei a intro aqui embaixo Vou enviar um mod Ao invés de enviar zero Que é o próprio Tajo zero E eu vou passar as minhas vidas Aqui Para três Três vidas Toda vez que eu chamar o reset E enviar zero Para o meu mod Eu quero começar o jogo Eu perdi E tal Ele vai fazer isso aqui Vai começar a fase de novo Vai zerar os pontos E vai voltar as vidas de novo Bacana Então É isso Vamos testar para ver Beleza Agora eu tenho que passar As vidas aqui Para o meu Display Left 2 Não existe né É por ser o i E aqui eu coloco a vida Beleza 2% E E aqui eu coloco as vidas Beleza Já vai funcionar Tá aqui ó Três vidas Beleza Tá contando aí É isso aí Bom Eu vou dar um pause aqui Vamos fazer até aqui Porque Estão me chamando lá embaixo Eu já estou enrolando muito Bom Espero que o pessoal tenha gostado aí Nosso Nosso teste aí né Nossa live Test Quem quiser mais lives aí Dá um toque A gente faz mais E Valeu galera Obrigado aí para o pessoal assistir Tá participando Deixando mensagens Ok Hoje foi só uma Experiência aí Valeu Até a próxima Então galerinha do youtube Bem vindos ao nosso canal